Sobre os crimes contra o sistema financeiro é correto afirmar que, nos crimes praticados em quadrilha ou em coautoria, o coautor que revelar toda a trama criminosa, em confissão espontânea, será beneficiado com o perdão da pena. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 25, parágrafo 2º. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou participe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.